para tirar uma dúvida sobre esse animal que ela é uma a gente vê que ele é parecido muito com a lacraia e com a lacraia centopeia e o de cobra e só que na verdade e algumas pessoas quando ele fica enrolado ele parece uma cobra e por ele ser pintadinho as pessoas chamam de cobra de fogo mas esse animal não é uma serpente então o que é que acontece esse animal é de uma picada uma picada bem forte dói não tem não sei não tem toxina se tiver muito fraca mas olha só como ele é interessante enrolado e não gosta de ficar luz do sol ele é uma espécie de largata na verdade largata esse bicho e ele não é largata de fogo é a cobra conhecido como cobra de fogo pelo sua aparência mas o pessoal diz que esse bicho é perigoso mas só para tirar dúvida esse animal não é perigoso é um bichinho em qualquer um é um dos mais incríveis da natureza um dos mais estranhos animal bem exórtico exórtico sei lá e eu solto eles aqui dentro dos jarros dos jardins que são muito é muito lindo esses animais olha aí mas então é isso não sei se pode criar esse bicho de estimação bom é que ele solto aí tanto o vaso cada vaso tem muitos mas é isso valeu e aqui só só pra mostrar aqui ó vou dar uma caminhada com vocês o canto que eu coloco eles é mais ou menos aí ó bem bem natural mas é isso e fui